Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui e no programa de hoje nós temos a participação da Sierra que fez um evento durante a semana na terça-feira e hoje a gente mostra isso aqui para vocês. Depois Santa Lola com descontos especiais. A loja já começou com toda a loja com 30% de desconto. 30% de desconto em todos os produtos, exceto as bolsas e as botas básicas e a linha 365. Mas esses produtos que não estão na promoção você pode parcelar em até 10 vezes. Então vale a pena você conferir o nosso editorial e passar pela Santa Lola. Via Vai com mais um editorial mostrando tudo de bonito que você só encontra na Via Vai. Vale a pena você conferir tudo isso e passar pela loja. São peças exclusivas de grandes marcas que a loja revende do Belo Horizonte. Diretiva Marcas e Patentes também participando do programa. Nós conversamos com o Renan, ele esteve no estúdio, nós conversamos com ele. Ele fala e passa mais algumas dicas especiais em cima do trabalho que a diretiva oferece para todo o país. Em seguida a arquiteta Lu Zamek participando do programa para falar de reformas. Vale a pena você conferir essa reportagem. Nós gravamos essa reportagem no Wish Resort aqui em Foz do Iguaçu. E o que encerra o nosso programa é o destino de Mark Jacobs. Um destino super moderno, diferente, começa num local fechado, aí ele sai e vai para as ruas. Vale a pena você conferir isso daqui a pouco no programa. Mas a gente começa com a Santa Lola.